E-mail Se você é daqueles que recebe dezenas ou até centenas deles por dia e vive se atrapalhando em gerenciar e responder todos de forma mais eficiente seja muito bem-vindo ao programa 1 em 100, 1 Insight em 100 segundos que hoje mostrará algumas formas de melhorar seu tempo na hora de usar essa ferramenta Tem pessoas ainda que possuem vários e-mails diferentes e... se atrapalham todo Tem empresas que investem tempo e dinheiro em pesquisas de satisfação quando Se houvesse uma coleta inteligente dos dados de e-mail já seria possível identificar problemas antes que eles estourarem Então, gerenciar bem os e-mails pode lhe trazer ganhos estratégicos de rapidez nas respostas, de eficiência e economia de tempo mesmo Afinal, sobrando o tempo, você pode até assistir mais vídeos do Insight Aposto que no seu computador você divide seus arquivos em pastas Então, por que não fazer isso no e-mail? Elas vão lhe auxiliar na organização de seus arquivos e dados Uma dica para e-mails corporativos é criar pastas chamadas feedback ou problemas frequentes Você terá dados rápidos e importantes para buscar novas soluções para esses problemas A outra dica é usar filtro Nunca deixem de usar filtro solar O filtro solar é importante de usar sim, mas não era desse que eu estava falando Os filtros no e-mail lhe darão mais dinamismo em responder o que realmente é urgente e o que pode esperar mais um pouco Principalmente por serem divididos pelo remetente ou assunto Mais uma dica é fazer modelos de respostas Se você envia o mesmo e-mail várias vezes Pode configurar algumas respostas padronizadas Alguns gerenciadores de e-mail, como o Gmail Permitem ativar a opção Respostas pré-determinadas Ele já aparece como sugestão na hora de criar um novo e-mail Mais rápido, não? Caso você tenha muitas contas Pode redirecionar seus vários e-mails para apenas um Lá se transforma a sua central de gerenciamento O que permite, hum, ganhar mais tempo É possível também separar horários do dia para checar e-mail Pesquisas indicam que uma pessoa demora 64 segundos para recuperar a atenção depois de ser interrompida por um e-mail Se você ver seu e-mail de 10 em 10 minutos Olha quanto tempo perde Deixa horários fixos para você fazer Deixar horários fixos faz você Exatamente, ganhar mais tempo É possível também criar grupos de contatos para sua rede E segmentar por categoria Isso é eficaz para enviar mensagens a vários contatos de uma única vez Sem precisar digitar cada endereço Ah, e não deixe de marcar spam como spam Mais tempo, mais eficiência É isso pessoal Se gostou das dicas, não deixe de curtir, comentar E principalmente se inscrever no canal do Administradores Assim você não perde nenhum dos vídeos que publicamos aqui Um abraço, bons insights